Música Os meus sinceros agradecimentos Pesa relação harmoniosa e prestígio Sempre emprestado a nossa marinha em São Paulo Estimado amigo e companheiro de turma É com muito prazer que transmito o timão deste barco E minha valorosa tripulação Seja muito feliz no retorno a sua terra natal Boas águas Música Música E juntos Trabalharemos em prol do nosso distrito Da nossa marinha E do nosso querido Brasil Viva a marinha Viva o comando do oitavo distrito naval Viva São Paulo Meu nome é Glauco Castilho da Lantoni Eu sou no momento comandante do oitavo distrito naval Estão sobre a minha jurisdição O estado de São Paulo Uma parcela de minas ali Um triângulo mineiro Nós basicamente cuidamos da parte da segurança aquaviária E principalmente no aspecto das embarcações de lazer Eu acho muito importante O estado de São Paulo tem uma grande quantidade de barcos de lazer E isso faz com que a marinha tenha assim uma penetração muito grande Porque a nossa tarefa principal é imputir o bom uso dessas embarcações de lazer Ou seja, que as pessoas saiam efetivamente para se divertirem, para aproveitarem Não para se ferirem Música Então agradeço a oportunidade da Revista Náutica de fazer essa entrevista E consito a todos a usarem com prudência e restrição os barcos de lazer